Música Mano, tamo aqui no barraco de novo sossegado mano, tranquilidade Não tem nada pra fazer por enquanto mano, tá tudo sossegado aqui na favela, tudo dominado, tudo nosso mano Pera aí mano, tô escutando barulho de carro mano, qual foi mano, qual foi velho, escorola preta aí mano Baixar a arma pô, qual foi galera Caramba mano, pera aí, pera aí mano, vou descer aí pra nós desenrolar mano, caralho mano Caralho mano, olha ele caindo tio, o bagulho tá, deixa eu descer aqui E aí mano, manda aquele papo pra nós Qual foi, fala comigo pô, foi na visão ainda pra falar hein Aqui na favela tá tudo mec né mano, tudo nosso né Tudo nosso pô, nada deles, passa nada Nada deles mano, passa nada nem pode mano O bagulho é esse mesmo, se liga Fala mesmo Menor passou a visão aí pra mim do bagulho e das cargas, tá ligado, de droga lá Ah, eu fiquei sabendo que é dois ou três caminhão né Ah, acho que são dois, não lembro direito mano Não, tranquilo Dois ou três, eu ligo pra ele no caminhar e a gente resolve esse bagulho já Tranquilo mano, tranquilo Mas se liga, tu tava ligado que o bagulho ia chegar né Tô ligado mano Então, já chegou mano, só é nós lá buscar, tá ligado Mas tu sabe onde é que tá Sei pô, sei pô, já tá na Me fiz aqui no bagulho Então pega e vai no toque, ou quer que eu vá no toque Tanto faz cara, eu vou, pode ser Vai no toque aí e vamo trocando ideia daí mano Bora, bora Mas vai bem de boa né mano, vai, vai sossegado Relaxa mano Vambora Nossa Pô, tudo nosso, nada deles né mano Se liga, como é que tá aí, aviso não Não passou nada não? Não, passou Mano, deixa eu te falar Fiquei aquele dia que eu fiquei sozinho aí mano Que vocês saíram mano Deu mó, brotou os alemão aí Fiz mó troca de tiro com eles Mano, ganhei e saí com o carro mano E depois eu voltei baleando mano Tô louco Teve troca de tiro, eu escutei tiro pra caraca Só que eu tava lá em cima, tá ligado Tô ligado mano Ia dar como se, ia ter como se descer né mano Não, eu tava vendendo o bagulho lá Tipo, fechar a boca lá Sim, tô ligado mano Não vou deixar, respeita o sinal aqui não mano Não, não, respeita nada de sinal não mano Isso aí ainda de boa Aí, mas é dois caminhão mano É o seguinte mano Tu pega o primeiro Depois que tu sabe onde tá o segundo Tu puxa, eu vou atrás acompanhando com o carro E depois ligamos pro menor pegar um carro Já é mano, qualidade E subimos com os dois caminhão pra favela Tudo nosso né mano A gente vê essa meta aí Distribui lá pra boca lá O menor distribui Ah, tudo nosso mano Aí o gerente lá dá o jeito lá no Pra distribuir lá pra boca certinha Tudo controlado né mano Mano, tô tudo tranquilo, tá ligado Vou ter que falar mano Essa cidade aqui mano É muito poluído o bagulho mano Mas mano, sei lá Quer dizer, eu tava com mó gripe, tá ligado Sim mano, é ao ar disso aí mano Tudo pelo amor Não, e outra mano Vai brotar os Pompeu ali na favela hein mano Algo mais vai brotar de novo mano Eles perderam aquele dia Só ficar de olho mano Só ficar de olho que o bagulho não passa nada Passa nada e nem pode né mano Passar o crime rola, esse bagulho mesmo Isso aí mano Qual foi mano, e a mina lá Que mina mano Nossa, aquele dia do baile da favela lá né Aquele dia eu arrastei mano Pode parar mano Ninguém pode com nada né mano Loco, mas levou, levou, levou Ah, levei mano Fiquei sabendo que você levou uma também Tá ligado mano Falei, a raiva eu não vou deixar de boa né mano Deu creio, deu creio Que sabe Sempre né Tem que dar aquele papo né Aí se liga, aí é um bagulho de desmanche Porque a gente veio buscar o carro lá e sentia Um bagulho de desmanche aí em cima O caminhão tá escondido bem Depois a gente veio tomar essa área aí mano Vamos ter que... Tomar esse bagulho aí pra lá Qualquer dia desse aí Fiquei sabendo que tem até um bagulho aí de... Tem um bagulho de carvão, petróleo e sei lá Ah, sim mano, mineradora É, mineradora Não sei se é de petróleo, se é de carvão Alguma bagulha assim Ah, é verdade Tá trabalhando o bagulho né mano Deixa eu ver Bagulho, isso aí é ilegal mano Legal mesmo né mano Foda que é ilegal É ilegal, tá ligado Tô ligado Cuidado aí mano Ó, tem um caminhão aí mano Parada aí velho É o caminhão da droga pô É isso aí mano Tem pô Então peraí, peraí Deixa eu descer mano Sabe onde que tá o outro Desce aí pô, tô tranquilo Desce aí Que eu já vou na missão do outro já Já trago o outro já Beleza mano Eu vou te esperar então ali na saída Beleza Vou te subir aqui Pegar o caminhão Vambora Fazer a volta aqui Vou baixar os vidros Não, não baixa os vidros isso aqui não mano Vamos pegar Caramba, o caminhão tá ruim hein mano Tá pesadinho mano Vamos esperar na saída aqui ele Vou pegar o outro caminhão Tudo nosso Vou chegar aqui Abriu aí Mano E o engraçado mano Que O menor lá foi do confiança mesmo E agora eu não sei qual lado que ele vai vir Ele vai vir de lá com certeza Porque nós viemos dali Aí, tá no radinho aí mano Tô aqui mano, tô na escuta Tô na escuta Achou, achou outro caminhão? Achei mano Pode crer Esse aqui a chave tava na ignição mano Sério hein? Sério mano Bagulho mó Foda né mano Passa o menor ali Errado ali mano Usamos bagulho meio errado Tá ligado? Eu tô chegando aí mano Tô chegando aí Beleza Aí É tu aí caminhão vermelho? Sou eu Então vambora mano Puxar aí Quer puxar ou o que que eu puxo? Não vai Puxa aí Beleza, vamos puxar então Caminhãozinho bom hein mano A atividade aí mano Que a polícia já deve tá sabendo Do bagulho assim mano Tô ligado mano Tá na atividade aí, cuidado Vambora Se liga Fala Conseguiu Tu viu a meta lá do bagulho lá do Governador lá da cidade Vi Vi Aí tem um Pompeu passando ali mano Tem um Pompeu mano Vai na moita Vai Pô velho Vai devagar Pá, tem a viatura aqui mano Tenta passar batido mano Olha os caras Atropelei mano Atropelei Um atropelei mano Puta merda Tô atirando Tô atirando Vambora, vambora mano Caramba mano Mano, não vai dar pra ir pra favela não Véi Com esse caminhão assim mano Tô atirando no caminhão mano Caralho Qual foi mano Vai querer colar pra favela e subir lá pra cima ou não Não sei mano Não sei Melhor a gente tocar o caminhão Vamos tocar o caminhão pra que lado mano Perder essa carga é uma prejuíza Entra aqui Entra aqui Entra aqui então mano Caralho Os caras tá atirando no caminhão mano Cuidado mano Cuidado Vamos ter que intocar mano Vamos ter que intocar ele pra cá mano Caralho mano Que merda mano Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui mano Tomara que tenha saído aqui mano Vai deixar o caminhão aí Vai deixar o caminhão aí Mano, será que passa aqui velho Nesse arbusto Passa, passa, passa Passou, passou Passou, passou Passou, deixa o caminhão aí mano Cadê tu mano Toca aí mano Toca aí, toca aí Tinha que tocar aqui mano Cuidado aí, cuidado aí mano Fica na atividade, fica na atividade Fica na atividade Vamos ficar na atividade Nem que a gente tenha que trocar a bala mano Não pode perder não mano Fica no ladrão Vai, fica daquele lado que eu fico desse mano Vem, 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 vem Palmeu passou, palmeu passou Vai, vai, vem Vem, 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 vem Tô vendo ninguém não mano Até agora não tem nada aqui Olha lá, olha lá, olha lá Os pompeô lá embaixo ó mano Aplica, aplica, aplica mano Cuidado, cuidado Acabou, acabou o pente mano Acabou o penteão mano Dá tiro mano, dá tiro Que só uma viatura não consegue ficar com nós não hein mano Boa, 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 boa Pegou um mano Tá subindo os pompeô Tá subindo pompeô a pé ali mano Troca, 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 troca mano Tiroteio mano Os caras tá dando pra cima hein mano Tô avançando, tô avançando Vamos avançando, vamos avançando mano Nossa mano, é viatura pra dedéu mano Deixa eu pegar, deixa eu pegar na moita aqui mano Cuidado aí mano, cuidado aí mano Cuidado lá mano, deixa eu dar ali Cuidado, cuidado mano Caramba mano, tá Olha os tiroteio mano Que tá dando lá pra favela lá mano Será que a polícia tá invadindo a favela? Aqui, aqui, aqui Passou aqui ó Peguei, peguei, peguei Vai descer nada não tio Aí menor, deu ruim pra nós hein mano Deu ruim pra nós menor Deu ruim menor, deu ruim menor Vamos ter que pegar o caminhão e vazar mano Não vai deixar o caminhão aí não mano Vamos voltar lá Vai recuando, vai recuando Vai recuando mano Vai recuando mano Uma hora eles desistem mano Aplica, mané aplica Aí mano, vai recuando Vai recuando mano Vai recuando que eu dou papo pra cima deles lá mano Vem, 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 vem Caramba mano Que merda mano Os policial velho Tá recuando, tá recuando Vou recuando, tô recuando Vou pegar o caminhão aqui mano Vou pegar o caminhão mano Caralho mano Que bosta mano Deixa eu subir aqui mano Tem saída aí por onde aí? Sai o caminhão aí Ou tem que fazer a volta mano Mano, sai pelo morro aí velho Não sai pelo morro aí Que eu vou atacar os caras aqui Não, aqui pelo morro é foda mano Caralho mano Vai, vai trocando aí mano Vai trocando aí mano Vou tentar sair aqui mano Caramba velho Entalou na árvore mano Aqui vai pegar na árvore mano Tem que dar ré mano Vai, vai Vambora Deixa eu descer por baixo aqui mano Peguei uma valinha aqui Tô saindo aqui na favela aí mano Aplica pra cima deles gaúcho Tô saindo aqui na favela mano Tá no radinho mano Caramba Mano, eu vou tentar subir mano Se não tiver ninguém ali perto da favela Eu vou tentar subir mano Caralho velho O cabelo não sobe aqui não mano O caminhão é rebaixado Subiu, subiu, subiu Subiu mano Vai, vai, vai Vou acelerar mano Acelera, acelera, acelera Mano, eu vou intocar esse caminhão mano Lá pra cima mano Não quero nem saber Vai, sobe, sobe, sobe Vai, sobe, sobe, sobe Tá atrás de mim Tá atrás de mim mano Vambora Cuidado aí mano O caminhão tá foda hein mano Vambora Vai quando eu tô subindo mano Vai, vai subindo aí mano Vai subindo Ó morador, morador, morador Deixa eu passar, deixa eu passar Caramba, tem um carro do Pompeu ali mano Caralho, a polícia tá parada ali mano Passei mano, passei batido Vai, vai, vou atravessar Vou atravessar o caminhão aqui mano Atravessei mano Atravessa que eles não passam não Atravessa que eles não passam não Não, vai passar não mano Atravessa o teu aí Atravessa o teu aí mano Vamos ficar aqui mano Fica meradão mano Caralho mano Desce, desce pra barricada mano Caralho mano Os caras ficou pesado mano Dá pra pular pra baixo mano Dá pra pular pra baixo mano Deixa eu vim da barricada aqui mano Dale, 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 dale Vai subir ninguém mano Aí, se liga mano Vamos fazer o seguinte mano Vamos chamar os menores Pra descarregar esse caminhão aí mano O que tu acha mano Fica na atividade Vai, vai Fica miradão pra cima Que eu vou ficar miradão pra baixo hein mano Tá, tô ouvindo sirena hein mano É que tem um maluco aqui Maluco aqui, bombeu, bombeu Dale, 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 dale Deixa passar não Boa, 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 boa Vai ficar sem bigode hein mano Vai ficar sem bigode hein mano Tô mirando lá pra baixo hein mano Aí, ele está recuando hein mano Não vai, não ganha mano Denoy não ganha mano É que, que bagulho é louco mano Vamos pegar Fazer o seguinte mano Tira esse carro daí mano Olha duas viaturas mano Caralho mano Se deitou geral Tira, tira Pra você passar o caminhão mano Eu vou dar ré aqui no meu E já vou subindo mano Vou atravessar o carro aqui Troca, troca, troca Boa, boa, boa Eu vou subir, eu vou subir mano Vou subir e vou deixar os caminhões aqui mano Vou atravessar um aqui ó Boa Deixa o caminhão atravessado aí Limpa o caminho mano Boa, boa Aqui eles não passam mano Aqui eu atravessei Aqui não passa mano Aqui não tem distância pra passar não mano Sobe o teu, sobe o teu Vem devagar mano Cuidado aí mano Atravessa o teu aí mano Já era mano Aqui eles não passam Vou deixar o meu nessa ponta aqui mano Boa, boa, boa Aí eles não passam mano Aí o seguinte mano Vamos chamar os menor Pra descarregar o caminhão E já era mano Tudo nosso mano Tudo nosso mano Fica na atividade aí Qual foi? Atividade, atividade Vou subir ali em cima Pra pegar a visão Olha aqui debaixo mesmo Tô olhando aqui o bagulho